Olha aí gente, estamos aqui pessoal aqui ó, essa é a nossa lavuta aqui, nosso trabalhista aqui, é colocar serana, fazer piso, e hoje estamos aqui especialmente no postinho do barco São João Batista da hora pessoal, olha só, olha só, já iniciando aqui já essa obra aqui, vamos colocar aqui completamente nessa sala aqui ó, faranabélica, vai ser, a gente está em torno de ar, vai ser tudo cerâmico aqui ó, aqui que vamos a gente iniciar, e é um prazer mesmo estar para vocês aqui, mais uma sala, um postinho de saúde aqui do barco famoso Batador, estamos aqui já começando, colocando a primeira placa de cerâmica, vamos começar por baixo, vamos subindo a frente, e hoje aqui o pedreiro é nós, é isso aí pessoal, isso aqui é o nosso trabalho, na área da condição civil da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, olha só, camisa suada, emprima do Senai aqui ó, profissionalizantes, e é isso aí, essa é a nossa lavuta, nosso trabalho, nosso profissionalismo, é colocar cerâmica, é colocar cerâmica, levantar alvenaria, é isso aí pessoal, para o PC nós temos que lutar, sempre, lutar, e jamais desanimar, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, a massa já, né, a gente tá preparada aqui do carro de mão, e aí a gente trabalha do carro de mão, nós ferramentas tudo, no padrão, temos aqui ó, preparada para a gente cortar a cerâmica aqui ó, e aí aqui, está cerâmica, para nós iniciarmos aqui, a colocação, tá aí o famoso pedreiro bião, o cara é artista, e aí galera, já, é aí, é, que conhece que eu ia estar na tradução aí, comentei abaixo do vídeo, no nosso canal, imprensa do povo, é isso aí galera, de mais informações, se inscreve em nosso canal, quando a obra estiver preparada aqui, pronta, nós vamos fazer outro, outro belo vídeo para nós aí, curtir no nosso canal, valeu, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri